O cargueiro Ana de Sicília, que zerpou em 11 de julho de Miami com destino a Cuba, transportando mercadorias consideradas de ajuda humanitária, chegou esta sexta-feira ao porto de Havana para inaugurar um serviço de envios regulares inédito nas últimas cinco décadas. Na imprensa nada foi dito, mas há quem diga que o barco já entrou, creio que foi ontem. Um hiato, um barco, não sei o quê, com ajuda. Agora, encomendas de pessoas de Miami que foram autorizadas a serem enviadas para Cuba. Este que vos fala não pode comprar o que é mandado de lá para cá porque não tem o suficiente para isso. Há aí quem recebe encomendas de carne, frango, etc., enviadas de fora por familiares. É uma ajuda que enviam diretamente. O navio nesta primeira viagem apenas transportou um contentor. O Ana Cecília pretende inaugurar um serviço periódico de transportes para Cuba. Foi o primeiro envio marítimo direto de mercadorias entre Miami e Havana em mais de cinco décadas. E o primeiro envio marítimo direto de mercadorias.